O que aconteceu na aula passada? Na aula passada a gente trabalhou inicialmente com o conceito de sociologia, então nós vimos que a sociologia ela é a ciência que estuda a sociedade, a sociologia tem várias subdivisões, dentre elas tem a sociologia da educação, que é o foco da nossa aula, a sociologia da educação é o ramo da sociologia, que estuda os processos de ensino e aprendizagem, processos sociais de ensino e aprendizagem, esses processos são a educação de uma forma global que ocorre dentro da sociedade, você sabe que a educação não ocorre só na escola, ela ocorre na família, ela ocorre na própria sociedade, ela ocorre com o grupo social e ela ocorre em vários lugares. A sociologia da educação também estuda os sistemas escolares formais, que são propriamente as escolas, estuda também a escola como uma unidade sociológica e a sala de aula como um subgrupo dessa unidade sociológica. Nós estudamos também as teorias que envolvem a sociologia da educação, entre elas, nós estudamos aí o funcionalismo, funcionalismo no qual ele, segundo o funcionalismo, a função da escola é fornecer normas, regras para o convívio social, para a sociedade viver equilibrada. Nós vimos também aí a teoria da reprodução social, na qual fala que a função da escola é reproduzir a desigualdade que existe na sociedade. Essas teorias, elas perduraram até a década de 70, a partir de 1975 surgiram novas tendências da sociologia da educação e essas tendências que nós vamos ver aqui na segunda parte da nossa aula. Tudo bem? Alguma pergunta? Voltando para a tela. Estão visualizando minha tela? Alguém responde? Ok. Então, gente, dentro dessas novas tendências da sociologia da educação, surgem algumas... A escola, ela figura como uma... Digamos assim, um lugar central nessa nova perspectiva da sociologia da educação. Então, não só a escola, mas o que ocorre dentro da escola, como a sala de aula, e também os sujeitos, que fazem parte desse universo institucional que envolve a escola. Como os alunos, professores, o grupo de gestores, e as famílias, e etc. Tudo que envolve a escola. Então, a tendência, as tendências atuais da sociologia da educação é recobrar o lugar dos sujeitos, que eu falei para vocês quais são, nas nossas investigações. Que até então, na década de 70, não se tinha uma visão da realidade escolar. Tinha uma visão geral da educação. Dentro da disciplina sociologia da educação. Então, tomar como objeto de pesquisa todas as relações cotidianas do universo institucional, ou seja, aquilo que está relacionado à escola. Nesse sentido, uma sociologia que evidencie de que modo as relações de poder, de dominação, se corporificam na organização escolar. E por isso mesmo, faz parte das preocupações da sociologia da educação, o redimensionamento, redimensionando o papel dos currículos, dos saberes. Qual o papel dos currículos das escolas, dos saberes que são trabalhados nas escolas? É para a conservação social? É para a transformação social? Então, tudo isso faz parte das novas tendências da sociologia da educação. Então, para esta nova tendência, a escola surge como um lugar de confronto. Ou seja, confronto de ideias, ideias diferentes, pessoas diferentes, com ideias diferentes, visões de mundo diferentes, de articulação de diversas atividades. atividades essas, mais centradas na vida cotidiana, nas práticas, nas estratégias, nas negociações que ocorrem dentro do ambiente escolar. Então, a partir desse, dessa minha fala inicial, eu pergunto para vocês, qual é a função da educação da escola nos dias atuais? Eu coloquei algumas opções, é o ensino, é a aprendizagem, é a socialização, é o acolhimento, são todas as opções anteriores. Responda aí no chat, por favor. Qual é a função da educação da escola? Responda aí no chat, por favor. O IRLI falou que a letra E, são todas as opções, e os demais? Deixa eu abrir o chat. Todo mundo está concordando, já três alunos aí, o Paulo Henrique, a Edileu, a Tainara, o Júlio, está todo mundo falando que é todas aquelas opções, é a aprendizagem, é o ensino, é a socialização, é o acolhimento, dando isso, as funções da escola nos dias atuais. A Lucélia também, a Aline, todo mundo está respondendo, o Ander, todo mundo está concordando que a letra E. Muito bem, Marcilene, Alcileide, Pascoalino, Prasimar, todo mundo está concordando que a letra E. São todas essas funções, gente. Atualmente, a escola tem essas funções, é de ensino, aprendizagem, a socialização, o acolhimento, todas essas opções, são função da escola nos dias atuais. Então, vamos dar continuidade. Então, a escola, saindo um pouco da escola, agora vamos falar um pouco da sala de aula. A sala de aula também é muito importante nessas novas tendências, é um estudo da sociologia da educação. A sala de aula é formada por várias pessoas, pessoas com visão de mundo diferente, com pensamento diferente, pessoas que aprendem diferente. Então, a sala de aula já figurava para a Emile Ducai como um importante objeto socializador, justamente por isso, pelas diferenças. mas a sala de aula, por muito tempo, ela permaneceu com uma caixa preta na sociologia da educação, na França. Na França não se estudava, não se conhecia o que ocorria ali na sala de aula. Enquanto que nos Estados Unidos, na Inglaterra, esses espaços, eles passaram por submetidos a estudos, tanto da antropologia da educação, como da sociologia da educação, desde a década de 50. Então, a partir do estudo da sala de aula com uma pequena sociedade, por conta das diferenças, uma pessoa diferente, com todos os seus conflitos e negociações oriundas desse pequeno universo social, pretende-se conjugar diferentes modos de abordagem e interpretações. Então, na sala de aula, tem negociações, situações, improvisações, rotina e estratégia, com análise oriunda das teorias da reprodução. Então, saindo da sala de aula, vamos passar para os sujeitos. Os sujeitos, como falei para vocês, os sujeitos da educação, nós temos aí os alunos, os professores, os pais, os alunos, os gestores, todo mundo que é envolvido nesse processo educacional. Então, mas aqui a gente vai tratar especificamente do aluno, do ofício do aluno. Então, para Fênico Terrenor, o aluno, o aluno, resta hoje, compreender dois caminhos. Então, o aluno hoje, ele tem que navegar o sabor dos lentos e a maré, e marés, ou seja, ele tem que ser um aluno flexível, porque ele não aprende só na escola, ele aprende na escola, ele aprende com a família, ele aprende com o grupo social, ele aprende com os amigos, com os colegas de escola. É um aluno flexível, o aluno aprende na internet, na internet tem muitos conteúdos interessantes. E o segundo caminho que o aluno deve percorrer hoje é construir uma relação utilitarista com o saber, com o trabalho e com o outro. Então, aquele ensino que é praticado nas escolas, ele tem que ter uma relação de utilidade com o aluno. Quanto esse conteúdo a gente não avisa na nossa vida, que a gente não sabe para que serve aquilo. Então, enquanto professor, vocês têm que ministrar os conteúdos e têm que explicar qual a utilidade daquele conteúdo para aquele aluno na vida dele, para aquele que ele vai servir. Então, o ofício do aluno hoje compreende estabelecer, criar rotina, que deve suscitar aprendizagem. Mas essa aprendizagem tem que ter a colaboração na família. Na família, vocês, enquanto professores, vocês vão ver que as escolas que têm a colaboração na família, o rendimento é melhor. O rendimento é muito melhor. porque os professores e a escola por si só não contam de acompanhar o aluno. O aluno só é acompanhado naquele momento que ele fica na escola. Então, essa relação de aprendizagem também tem que ser desenvolvida com o grupo social pertencente, com os professores de sua vida pré-igressa, e os professores hoje com o seu grupo de parques, com os colegas, e assim aprendem o ofício por representação, por imitação, por interiorização de certas práticas. Agora eu pergunto para vocês, qual a importância das famílias no processo de ensino-aprendizagem? Vamos botar lá no chat. Vocês acham importante a participação das famílias? Todo mundo está falando sim, por enquanto sim, com certeza. muito importante. Com certeza. Com certeza. Então, as famílias são importantes porque o processo de ensino-aprendizagem não ocorre só na escola, esse processo também ocorre fora da escola. os alunos levam a atividade para casa, os alunos querem tirar a dúvida, querem que alguém os auxilie para fazer uma atividade que os professores enviam. Então, é muito importante esses acompanhamentos, o acompanhamento familiar. não só por isso também, os pais têm que estar presentes na escola para ver se o aluno está seguindo, está com um bom desempenho na escola, ou um bom ou um mau desempenho, alguma coisa, fazer uma correção. Esse acompanhamento é muito importante. E o papel do professor, gente, no processo escolar? O que vocês acham? O professor hoje, ele mudou muito. Antigamente, o professor era o centro do processo de ensino-aprendizagem. Então, a função do professor hoje, o professor não é mais o centro do processo de ensino-aprendizagem. O centro do processo de ensino-aprendizagem hoje são os alunos. Os alunos têm que construir seu conhecimento. O professor hoje é só um facilitador, é só um elo entre o conhecimento e o aluno. O professor não é aquele professor que sabe tudo, que ele... Os alunos têm que construir seu próprio conhecimento. Continuando nesse tema da desigualdade escolar como objeto de socialização, a gente sabe que a sociologia da educação ajuda a compreender como os processos escolares podem atenuar, ou seja, diminuir ou maximizar, ou seja, aumentar as desigualdades sociais. Então, o processo educacional, vocês vão ver isso enquanto estiver na prática do docente de vocês, que os processos podem diminuir as diferenças sociais, mas também pode aumentar. então, por quê? Porque a escola é uma das maiores agências de socialização do mundo. Então, a escola pode fazer a diferença na redução dos processos de desigualdade, mas uma escola que oferece um ensino de qualidade. não adianta só passar as escolas ter uma estatística onde todos os alunos passaram, mas se a qualidade do ensino não é, digamos assim, é deficiente. Então, gente, a América Latina é um exemplo dessa desigualdade social. A América Latina possui uma desigualdade do mundo, como vimos anteriormente, a desigualdade de renda, ela repercute de maneira direta nas desigualdades educacionais. Então, aquele aluno que tem um acompanhamento familiar, que tem computador, que tem internet, que tem notebook, smartphone, aula de reforço, aula de inglês, o desempenho dele é um desempenho diferente daquele aluno que não tem todos esses recursos. Então, a desigualdade social, ela repercute de maneira decisiva na desigualdade educacional. Só um momento que eu vou voltar na sala e tem alguém pedindo para entrar. Então, a título de exemplo aqui, a desigualdade que assola a maioria dos países da América Latina pode ser visto em alguns seguintes números. Em 1999, só 5% da população ganhava um quadro, um quarto do total da renda e 10% ganhava 40%. Ou seja, 15% ganhava quase a metade da renda. dos países. O Brasil é o país onde há a maior concentração de renda na América Latina. apesar de ser o país mais rico, mas eu também tenho a maior concentração de renda. Então, a concentração de renda do Brasil é comparada a países da Bolívia, da Nicarágua, da Guatemala, da Colômbia, do Paraguai, do Chile, do Panamá e de Honduras. São países de alta desigualdade. mas não tem a riqueza que o Brasil tem. Então, o Brasil hoje vive um paradoxo, é um dos países mais ricos do mundo, o ano passado era a 13ª economia mais rica do mundo e ocupa o número 73 no Índice de Desenvolvimento Humano, que é esse índice que é desenvolvido, onde se elenca questões como de saúde, como de ensino, lazer, e etc. A qualidade de vida das pessoas. Então, no IDH mundial, o Brasil é comparado a países africanos como a Serra Leoa. A Serra Leoa é um país que tem constantes guerras civis, disputas de poder. Um país também que tem uma alta vulnerabilidade social de sua população. Então, em termos de desigualdade social, nós estamos comparados a esses países. Porque nós temos uma desigualdade social muito forte. Isso repercute dentro das escolas. Então, pergunto para vocês, as desigualdades sociais têm consequências no processo educacional? Vocês percebem isso? Sim ou não? As desigualdades sociais têm consequências nos processos educacionais? ou não faz diferença? Está entendendo que sim. Então, a maioria dos alunos estão respondendo que sim. um. Essa pergunta remete a outra pergunta, gente. Eu pergunto para vocês, todas as escolas do Brasil são iguais? Ou ainda existe a escola para classe dominante e escola para os menos favorecidos? privado? Vai a segunda pergunta. Todas as escolas do Brasil são iguais? Ou ainda existem as escolas para classe dominante e as escolas para as classes menos favorecidas? Ela está falando que não são iguais. Os melhores cargos da sociedade ocupados para as pessoas que vivem nas escolas públicas ou as pessoas que vivem, que estudam na escola privada. O que vocês acham? Os melhores cargos da sociedade, as vagas nos cursos de medicina, todo mundo concordando que não são iguais, que existe diferença, é justamente isso que eu quero que vocês percebam, essa diferença, que vocês vão ser professores e professores vocês têm que ofertar um ensino de qualidade. independente se for na escola pública ou na escola privada. Ok, todo mundo participando, isso é muito bom. Então, vou continuar aqui. Então, gente, as principais correntes da teórica da sociedade e da educação sempre apontam para essa discussão relacionada às desigualdades escolares com as desigualdades sociais. Sempre aponto. Então, nessa corrente chamada estrutural funcionalista, na aula passada, tínhamos a crença, tem-se a crença que na escola, a escola como um fator de mobilidade social, ou seja, que a escola pode mudar a vida das pessoas. E nós temos uma outra corrente que fala o contrário, eles falam que a escola apenas perpetua as desigualdades de classe, ou seja, aquilo que existe na sociedade, que não muda nada. Então, são as duas principais correntes da sociologia da educação no século XX. Então, de um modo ou de outro, essas correntes, procuram acacionar desigualdade social com desigualdade social. e durante um bom tempo, muito tempo aí, essa desigualdade, essa ideia de fracasso escolar, que a escola de qualidade não chegou para todo mundo, ela esteve associada ao dom. Então, ao dom dos alunos, muitos professores, muitas pessoas acreditavam que os alunos não conseguiam ter sucesso, um sucesso escolar na escola, que não passavam no vestibular, porque ele não tinha um dom, ele não ia bem em determinada disciplina, como matemática, porque ele não tinha um dom naquela disciplina. Eles não levavam em consideração que muitos desses alunos, eles tiveram um percurso escolar mal-sucedido, ou seja, não tiveram uma educação de qualidade, não foram alfabetizados corretamente. Então, essa ideia do dom foi por muito tempo acolhida pelo senso comum das pessoas, não só pelo senso comum, muitos professores também, essa ideia do dom dos alunos, ele estava muito arraizado em muitos professores. Então, a noção do dom, por muito tempo, ela serviu para explicar o fracasso escolar. Hoje, não, hoje a gente olha para a escola, aquela escola não teve sucesso, mas a gente vai ver, a alfabetização daqueles alunos foi correta, foi no tempo certo, teve alguma falha durante o ensino fundamental, na educação, teve uma educação de qualidade, ou foi de má qualidade. olhe-se muito hoje, a educação, a educação, estudou muito isso, porque que os alunos não tiveram, assim, sucesso, um sucesso escolar, não chegam, não passam no vestibular, e passam em um concurso. a noção do dom livra o docente da responsabilidade desse fracasso, desse insucesso. Então, não é culpa sua se, por natureza, que é a questão do dom, o aluno não é bem dotado, ou seja, despreza-se a explicação real, que foi o ensino, a deficiência no processo escolar. Então, o dom, ele permite explicar o que é explicado, quando o professor se depara com fracasso, sucesso, dos alunos, o resto, mas, você vê esses fracassos, esses insuos escolares, olha-se muito se a escola tem uma, se ela ofertou durante a vida escolar daquele aluno uma educação de qualidade. Porque se o aluno, porque se o aluno não tem uma educação de qualidade, como é que ele vai passar no vestibular, como é que ele vai passar no concurso? Então, além da ideologia do dom, a teoria de reprodução também propôs ter mais a qual seria o papel da escola, e não mais dos indivíduos. Então, a escola também tem um papel muito importante no sucesso ou no fracasso dos alunos, na escola em si. Então, para essa teoria, a escola contribui para a reprodução das desigualdades. Então, aquela escola onde tem professor, passo aluno, se ele desenvolveu aquelas aprendizagens, aquelas competências que hoje é estabelecido pela base nacional curricular que é a base comum curricular que é a BMCC. Então, fatalmente, aqueles alunos daquela escola, se esse ensino for deficiente, o fracasso escolar vai ocorrer ali naquela escola. A escola também tem um papel muito importante. Quando eu falo em escola, a escola é ser os professores. Professores também, o professor bem formado, o professor tem compromisso com a educação e tem compromisso com seus alunos. vários argumentos foram mobilizados para explicar a origem do fracasso, que não pode ser dissociado da desigualdade escolar da desigualdade social. Então, essas duas coisas estão relacionadas. É fato que a desigualdade social está diante, fora da escola, tem pessoas com muito, pessoas com menos e também dentro da escola. Então, existe essa desigualdade, ela está diante dentro da escola. Isso é claro, quando você estiver na sua prática docente, você vai perceber isso. Então, as novas tendências da educação, da instituição e da educação, procuro pesquisar as interações e a questão do sentido da escola. Qual é o sentido da escola? É a conservação social? É manter aquelas pessoas naquele estado social? Ou é mudar a vida das pessoas? Então, alguns princípios, não sei, essas teorias que nós falamos até aqui. Como mencionado anteriormente, diante da escola, desigualdade, desigualdade de classe, pessoas, como falei para vocês, pessoas que têm mais recursos, principalmente financeiro, outros têm menos, tem desigualdade de sexo, tem desigualdade de cultura, tem desigualdade de etnia, tem desigualdade de raça. Então, dentro e fora da escola, tem desigualdade. Então, essa desigualdade origina-se de bens materiais, de bases materiais, de bens materiais, financeiros e institucionais. Então, portanto, o combate ao fracasso escolar, ele também é um combate contra a desigualdade social, contra a miséria, contra a fome. Então, algumas escolas, hoje no Brasil, tem muitos alunos que vão para a escola, mas não tanto pelo processo em si, de ensino-aprendizagem, mas por conta do lanche que a escola oferece, ou o almoço, ou o lanche da tarde, porque o país tem muita desigualdade social. Então, qualquer teoria pedagógica que tentar explicar ou tentar explicar o problema, o problema da desigualdade, ele tem que levar em consideração esses problemas, relacionar esse problema da desigualdade social com a desigualdade escolar. O professor tem que ter um olhar muito sensível. O professor, quando for avaliar um aluno, ele não pode ter a mesma regra com todos os alunos. Tem que olhar, ver a dificuldade de cada um. Então, ele se esforçasse mais, ela está totalmente equivocada. Porque não basta os alunos se esforçarem. É toda uma estrutura que tem por trás no ensino de qualidade. Então, existe muitas explicações sobre o fracasso solar. Conforme o Lema Charlor, não é pertinente considerar um aluno fracassado como uma vítima passiva das classes dominantes. Um aluno que obteve sucesso, ele não pode ser considerado vítima, porque ele tem que reagir. Então, de acordo com a... de acordo com o que ele vive, uma experiência, ele interpreta, ele tem que reagir. E reagir de maneira diferente. Então, parte da premissa que devemos tratar tanto o sucesso como o fracasso solar, não como um dado natural onde o aluno cumpriu o destino, mas como uma trajetória social que é construída da história pessoal, institucional, cultural e escolar daquele aluno. Então, é preciso pesquisar as relações que o aluno tem com saber. Qual a relação que ele tem com saber? de modo mais geral, com o aprender, que é fora da escola, que é dentro da escola. Então, investigar também qual a relação que o aluno tem com o mundo, com os outros, com os cinco meses, com a linguagem, com o tempo. Ou seja, qual a relação do aluno com o processo de ensino e aprendizagem? Então, a relação com o saber depende também de um processo de mobilização. O aluno também tem que estar motivado. Então, só aprende quem entra em uma atividade intelectual e só ingressa nessa atividade quem está animado, ou seja, quem está motivado. Então, o aluno também tem que estar motivado, o aluno tem que estar mobilizado, não tem que estar disposto a aprender. Mas nós temos um problema. As escolas hoje, muitas escolas, elas perderam, os alunos perderam motivação de ir para a escola. Então, as escolas hoje, não é aquela escola tradicional, um cadeiro, cadeira enfileirada, um do lado da outra, os alunos sentados, e o professor falando, com o livro didático, e os alunos escrevendo no caderno. Então, a escola, ela não acompanhou essas mudanças tecnológicas hoje que tem na rede social, nos smartphones, na internet. Então, não tem muito mais interessante para muitos alunos não é interessante para o aluno ficar quatro horas, cinco horas, escutando o professor falando, mas ele se torna chato. Muito importante essa questão das tecnologias no ensino, e essa tecnologia está presente na sociedade. Então, essa mobilização, essa motivação, ela depende como o aluno confere à escola, ao saber, ao fato de aprender, que é na escola e fora dela. Ou seja, a importância, essa mobilização. Qual a importância que o aluno dá à escola? Então, se o aluno dá uma grande importância, ele vai saber que a escola é importante para a vida dele, para o futuro dele, para a inserção dele na sociedade. Então, diante disso, eu pergunto para vocês, o que pesa mais no sucesso escolar dos alunos? Letra A, as condições sociais e econômicas, a mobilização e motivação, o dom para os estudos ou a participação das famílias. O que vocês acham? Vamos responder. O que pesa mais para o sucesso escolar dos alunos? As condições socioeconômicas, a mobilização ou motivação, o dom para os estudos, ou a participação das famílias? Vamos lá. Paulo Henrique, o que é o letra B? O que é a letra B? A mobilização e a motivação. Vamos lá. E os demais? Só o Paulo Henrique, o Nilton, diz que a motivação, a Thaís, também diz que a motivação, todo mundo está dizendo que a motivação. o Benedito, a Vânia, a Maria Eulia, a Edileuza, o Nelson, todos estão concordando, estão dizendo que a Ignácia, o Manuel, o Luíto, auxilê, também, todo mundo está falando que a mobilização, a motivação. Muito bem, estou gostando da participação. mas também, sem deixar de lado que as condições sociais e econômicas é importante, é a participação da família, mas essa mobilização do aluno, ela é muito importante. O aluno desmotivado em uma sala de aula, vocês vão passar por isso em algum momento da vida de vocês, que o professor, ele não tem muito o que fazer por aquele aluno desmotivado. Então, vamos partir aqui para um novo item do nosso estudo. Então, por que é tão difícil pensar que a escola pode corrigir as desigualdades sociais? Então, vou fazer algumas indagações para vocês, só para reflexão, nesse momento, não precisa responder. No que consiste uma escola justa? Ser puramente meritocrática, ou seja, essa escola que atualmente existe hoje, onde a gente avalia os alunos por uma prova, pela quantidade de acertos e erros que o aluno faz na prova, como se fosse uma competição justa entre alunos desiguais, B, compensar as desigualdades sociais, dando mais a quem tem menos, garantir a todos, independente de sua lei social e do seu desempenho, um mínimo de conhecimento e competências. Então, preocupar-se com a integração de todos, dos alunos na sociedade e ter uma utilidade da sua formação, tentar fazer que a desigualdade escolar não pese ainda mais sobre as desigualdades sociais e, por último, fazer com que cada desenvolva seus talentos, independente do seu desempenho. São perguntas que não preciso responder, são perguntas só para ilustrar como é muito difícil ter uma escola justa. Então, a escola justa teria que reunir todos os componentes que foi citado aqui, mas isso não sempre é possível. Não sempre é possível. Então, uma concepção escolar justa reúne todos aqueles componentes anteriormente citados. Entretanto, não tem como uma escola ter aqueles componentes todos ao mesmo tempo. Eles são conflitivos muitas das vezes. Então, não existe uma escola perfeita. O que existe é uma combinação de escolha, o que a escola vai escolher para aquela determinada comunidade escolar, determinado grupo de pessoas. Então, é uma combinação de escolha, também de respostas. Muitas vezes são limitadas para um determinado problema. Então, a partir disso, eu pergunto para você, existe uma escola justa para todos os alunos? Vocês acham que existe uma escola justa? Que avalie os alunos, levam em consideração suas características e tudo mais, sociais, econômico, cognitivo? Existe uma escola justa? Ninguém respondeu. Vamos retornando à pergunta. Existe gente em uma escola justa no Brasil? Então, aqui, o Paulo disse, acho que não. A Thaís disse que não. Acho que 100% não. Acho que 100% não justa. O Nil também disse que não. tem que ser muito sensível na hora de avaliar seus alunos, na hora de ministrar a aula de vocês, porque a escola em si, a gente avalia todo mundo por conta de provas, por conta do desempenho em sala de aula. Muitas vezes a gente não considera os fatores extra-sala de aula como as condições econômicas e as condições cognitivas, as características cognitivas do aluno. Pode até tentar a Thaís Nara, mas não creio que não existe. Então, essa pergunta remete a outra pergunta. O que seria uma escola justa para você? Agora, uma opinião pessoal. O que seria uma escola justa? O que seria uma escola justa para... Agora, uma opinião pessoal. Escreva aí no chat. O que seria uma escola justa? Então, uma opinião pessoal. O que seria uma escola justa para os alunos? Começa a pergunta. Maria Neude levantou a mão. Pode falar, Maria Neude. Maria Neude levantou a mão. Você pode falar. Pode abrir seu microfone e falar. Pode falar. uma escola em que se atentasse o aluno como um todo. O Alucélia acabou de responder. A Alucélia quebrou o giro aqui. Isso mesmo. Uma escola que atentasse o aluno como um todo. Mas como são meus alunos e as escolas às vezes tentam nivelar todos os alunos como se eles fossem iguais, então, isso é uma tarefa não tão muito fácil. tem alguém querendo entrar. Então, uma escola justa seria a Irley seria um ensino de qualidade para todos. Seria uma estrutura escolar independente da condição. Então, a Tainara fala que uma escola justa é uma escola adequada para todo tipo de deficiência. Para professor desqualificado, professor desqualificado é uma estrutura boa para ofertar os alunos. Isso seria uma escola justa. Estou gostando das respostas. Quem mais se arrisca? Ninguém se arriscou mais. Tudo bem. Mas é isso aí, gente. Alguns participam, outros não. Então, tudo isso que a gente está discutindo aqui são temas da sociologia e da educação. Agora a gente vai sair um pouco aqui da questão da desigualdade e a gente vai falar um pouco aqui da formação dos professores. O que tem a dizer a sociologia sobre a formação dos professores? Então, não é incomum ouvir dos próprios professores que a formação tem pouco peso que a gente é uma experiência prática docente. Então, não é um comum de ouvir isso. Chego a afirmar que é experiência em relação à prática. Então, a formação do professor eu também não estou ouvindo muito bem, não. Está cortando bastante a voz do professor. Só pode dar uma importância muito... tanto o prático como o teu isso é importante em ambas... Professor, eu não estou lhe ouvindo direito. Está cortando bastante a sua voz. Não sei se é na internet. Pois estou ouvindo. Mas eu estou saindo também aqui em casa também. Está travando muito a voz do senhor. Professor, para mim está ótimo. Estou ouvindo bem a sua voz. Vou ver aqui minha câmera para ver se... para ver se deu uma melhorada. Está aqui mesmo. Está melhorada agora. Deixa eu fechar minha câmera aqui. Todo mundo fecha aí os microfones e a câmera para ver se deu uma melhorada. Está cortando. Gente, nós estamos quase finalizando. Vamos ver se a gente finaliza, tá? 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 Conhecer significa estar para uma experiência de formação profissional. Que me permite ao professor conhecer não somente a instituição social, a escola, como também o professor tem que conhecer a sociedade, o bairro, a cidade que está aquela escola. Então, muitas vezes a gente chega na escola sem conhecer. Então, a gente chega com expectativa, a gente chega com planejamento e a gente não conhece. Então, muitas vezes é melhor a gente conhecer a realidade de determinadas escolas, principalmente aquelas escolas que não têm estrutura. Às vezes, a gente quer ministrar uma aula, cria aquela expectativa e os alunos não têm pré-requisito. Então, é bom a gente conhecer, conhecer os alunos, conhecer se eles têm qual os recursos que eles têm em casa e fazer uma prova diagnóstica daquela turma. Então, você tem que conhecer para fazer um bom trabalho, senão o professor fica frustrado, chega numa escola com uma aula preparada e com aquela expectativa lá em cima e depois vai conhecer a realidade e tem que dar um passo atrás. Então, para perrenor, a formação de pessoa não pode ser um meio miraculoso que permita ultrapassar o limite e as contradições do sistema. Você sabe que tem muitas condições na escola que a gente não tem como fazer nada. Essas contradições que existem na sociedade e que isso repercute na sala de aula, muitas vezes o professor não pode passar esse limite. Até ter vontade. Então, o professor deve saber reconhecer a distância que separa a terra cultivável do cimento doce. de competência do professor que ele compete. Uma escola, o professor tem que entender que a escola reflete as contradições da sociedade em casa. Em que condições a gente vai propor algum instrumento para o aluno fazer em casa. A formação tem muita essência. Ela se complementa tanto a formação numa prática. Ela se complementa. conhecer a realidade que eu espero já é uma forma valiosa de romper com o descompasso entre formação e prática. Então, se conhecendo a realidade da escola, a realidade dos alunos, já é uma já é assim uma forma valiosa de romper com esses descompasso. Então, para romper com esse ciclo vicioso, para transformar esse ciclo vicioso entre formação inicial, essa discussão de formação inicial, prática, formação continuada, para que ele se transforme num ciclo virtuoso, é necessário que os cursos de formação discutam suas disciplinas na importância da reflexão do seu canto teórico têm sobre a prática. Qual a teoria, qual a importância da teoria sobre a prática do professor? Então, o professor hoje tem que estagiar, ele tem que ler a disciplina pedagógica, obrigatória, o professor tem que refletir. Então, a prática tem que contribuir para o exercício profissional, para a prática do professor. na prática a teoria não pode ser muito distante, ela tem que complementar. Então, a formação inicial, a formação, ela tem que fornecer competência, tem que fornecer habilidade, justamente o professor agir nas suas rotinas de trabalho. Em outros termos, a sociedade educação, ela é uma disciplina diferente das demais, porque ela propõe uma imagem mais realista da realidade, do que muitas outras disciplinas ou discursos pedagógicos, metodológicos. Então, essa sociedade educação, ela discute muito a realidade, a prática do professor, a realidade do que acontece nas escolas, o que acontece nos bairros, o que acontece no cotidiano. como aplicar a sociedade educação no cotidiano do trabalho do professor? Então, numa perspectiva da sociologia clássica, aquela sociologia em lhe educai, que vai do século XIX, final do século XIX até meados do século XX, a sociologia não pode ser apenas especulativa ou teórica. Foi muito tempo. Então, a sociedade da educação, a educação nessa perspectiva clássica, ela surgiu, a escola e a educação para curar a sociedade do estado de anomia, ou seja, a ausência de regra. Nossa sociedade tinha aquela educação e a escola tinha aquela função de imprimir regras, valores, atitudes, para as pessoas viverem em equilíbrio em sociedade. Então, a observação do fenômeno social com neutralidade e imparcialidade também é uma característica da sociologia clássica. dentro da sociologia clássica também tem aquela fé pedagógica que o professor tem que conhecer para transformar. E, por último, aqui, a sociologia é igual à humanidade do cientista, ou seja, construir um conhecimento autônomo, um campo de conhecimento científico. nós temos também essa sociologia contemporânea que é mais recente a partir da década de, principalmente da década de 70, onde o professor ou sociólogo ele tem que mapear a realidade escolar, ou seja, ele é considerado um cartógrafo. O que é o cartógrafo? É aquele que mapeia, mapeia a realidade escolar. Então, a prática também é muito importante nessa sociologia contemporânea e a prática constitui a matéria-prima da sociologia da educação. Para essa sociologia, reconhecer o fracasso já é um caminho para a sociologia da ação. Então, o professor na sociologia contemporânea tem que reconhecer o que foi que não deu certo, justamente para ele agir, fazer diferente, fazer melhor, fazer com igualdade. Então, cabe ao professor na escola reconhecer o que é de sua competência, o que ele pode alterar, o que ele pode modificar, o que ele pode mudar. o que ele pode contribuir. Então, o professor tem que distinguir a diferença do que é o cimento armado, aquilo que ele não pode fazer nada, e a terra cultivável, aquilo que ele pode contribuir, interferir e modificar. a preocupação da sociologia da sociologia crítica seria mostrar, então, que essa ideologia de igualdade e oportunidade que é pregada na nossa sociedade, ela não condiz com uma forma que a sociedade está organizada. Então, os melhores cargos, as pessoas que vão passar naqueles cursos e vão tirar as melhores notas no Enem e vão passar no concurso, essas oportunidades, elas não têm igualdade de oportunidade. Então, essas pessoas que estudaram, estudaram nas melhores escolas, as pessoas que batalharam, muitas vezes, as pessoas estudam e não conseguem alcançar essas oportunidades. então, essas discursos essa ideologia de igualdade e oportunidade estão organizadas. Então, muitas vezes, essa eliminação dos filhos mais trabalhados é eliminada na escola primária, isso é um ensino fundamental, porque muitas das escolas oferecem um ensino de baixa qualidade. Então, enquanto professor, gente, nós temos muita responsabilidade de ofertar um ensino de qualidade para os alunos, seja na periferia, seja na universidade, seja na escola pública, seja na escola privada. Nesse sentido, gente, democratizar o ensino é colocar a escola a serviço do povo, não colocar a escola a serviço das elites, de uma pequena parcela da sociedade. democratizar o ensino é simplesmente aumentar as estatísticas das matrículas, ou seja, aumentar a quantidade de alunos que foram aprovados na escola e propagar isso como se fosse uma qualidade na educação. Então, democratizar o ensino é oferecer serviços de qualidade, não de subinstituição. Então, democratizar o ensino é um serviço de qualidade. uma educação de qualidade. Então, lembre-se que sempre diz que o professor tem que, por mais que as condições sejam diversas, ele tem que oferecer uma educação de qualidade. Então, para que essa sociologia da educação seja útil aos professores, eles têm que ver a teoria não como um céu do conhecimento que vai descendo de cascata. Então, os práticos devem ser também os teóricos da sociologia da educação, porque são aqueles que melhor conhecem o mapa da realidade escolar, uma vez que o conhecimento não é monopólio da teoria. Então, gente, na minha opinião, a prática, a teoria que a gente vê no curso de formação, tanto, seja no mais térreo, seja no curso superior, ela tem que fornecer competência e habilidade para o professor atuar na prática. Então, todas, ambas são importantes, tanto a teoria como a prática. A parte que eu vou para vocês, o que é mais importante para a formação do professor? A teoria ou a prática ou as duas opções? Vamos escrever. O que é mais importante para a formação do professor? A teoria, a prática ou as duas opções? Todo mundo aqui está falando que são as duas opções. Muito bem, todo mundo falando que são as duas opções. Teoria, a prática, ok. Então, vamos retornar. Gostei da participação de vocês, tá, gente? A gente está utilizando aqui o nosso conteúdo. Relacionar aqui a socialização com a prática, com a prática escolar, que é o futuro da participação de vocês. O professor sempre está estudando. O professor sempre está estudando. Mas mais tarde vou passar a atividade para vocês, surge muitas dúvidas. Gente, caiu a conexão. Caiu a conexão. Está voltando. Está travando, professor. Está travando, gente. Só um momento. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.